Hoje eu vou ensinar a fazer medalhão de frango, muito fácil, que tal o peito de frango, vamos fazer uns furinhos assim para poder o tempero penetrar, agora vamos dividir o peito de frango no meio, peito de frango sem pele e sem osso, bora, vamos dividir isso aqui em 3, aqui nós vamos fazer um tempero que eu fiz, que é óleo, um pouco de margarina derretido no fogo e o alho, o alho socato sem sal, porque o bacon já tem sal, se você colocar sal nesse tempero aqui ele vai salgar o seu medalhão, vamos passar um pouquinho de tempero no nosso frango, colorar para dar aquela corzinha, não ficar feio, e agora o que nós vamos fazer, vamos pegar o bacon, vamos pegar o bacon, vamos usar também um paleto para a gente poder, não dei um bacon, vamos pegar um outro pedacinho, assim mesmo, vamos furar aqui, ta vendo como esta ficando, mostra ai, o nosso medalhão, vamos fazer outro para ver, deixa aqui, temperar, passar um, vamos usar aqui ó, da preferência as fatias bem fininhas, né, para a gente, por isso que eu falei com você lá, o bacon já fatiado, já é mais, mais prático na hora da gente trabalhar com ele, porque tentar fatiar em casa, deu muito trabalho, vamos usar um palitinho aqui, para travar, outro palitinho, e ta pronto o nosso, mostrei por cima, o nosso medalhão, vou passar um pouquinho aqui, detalhe, ta vendo ó, tempero sem sal, porque o sal do bacon, que vai temperar para o nosso, o nosso medalhão, entendeu, agora vamos deixar ele assar por, mais ou menos, uns 30 minutos, uns 30 minutos no forno, entendeu, quando ele tiver já bem assadinho, ta pronto, aqui ó, é só servir, vou montar mais um aqui ó, com essas fatias de bacon, ta vendo, o bacon muito grosso, ele é, bem enjoado de você trabalhar com ele, entendeu, e você usando aquele, usando bacon fatiado, fica mais caro um pouco, né, é mais caro um pouco, mas, ele fica mais bonitinho, fica um trabalho mais, perfeito, ta ai o nosso medalhão ó, dividi o peito de frango, agora só, vamos colocar para assar, daqui a pouco eu mostro para vocês, para ver como é que ficou, beleza, ta ai ó, o nosso medalhão, de frango, olha que beleza, como é que ficou, nosso medalhão, bem assado, bem consistente a carne, não precisou de suenação, porque o próprio sal do bacon, já tempera o nosso frango, você pode fazer isso também com carne de boi, fica uma delícia também, ai galera, nosso medalhão, nossa dica de hoje aí, beleza, fica a dica aí, nosso medalhão de frango, ok, e aí